Não estamos prevendo aumento de impostos, por quê? Porque estamos limitando o crescimento das despesas. É tão simples quanto isso. O aumento de impostos seria necessário se as despesas continuassem a crescer de forma descontrolada. No momento em que o governo, como disse o presidente, corta na própria carne e limita o crescimento das despesas, elimina a necessidade de aumentar impostos. Esta proposta é uma proposta que vai limitar o crescimento dos gastos públicos. Da mesma maneira que faz uma família em que se a despesa está crescendo muito mais do que a receita, do que o que ganha, limita o crescimento da despesa visando o equilíbrio. Portanto, é esta proposta que já está funcionando muito bem. O Brasil precisa reformar o governo, como está fazendo, reformar a economia para que cresça e seja capaz de gerar empregos e gerar renda para a população e baixar a inflação. Este é o objetivo e é isto que se espera das medidas e das reformas que estão sendo feitas. O que se estabelece é, a partir de agora, um mínimo de gastos com saúde e educação. Não é o máximo, é o mínimo que é acima do mínimo que prevaleceu até agora. Portanto, o mínimo vai crescendo, é como se fosse um piso, não pode ser abaixo do que isso, de despesas e investimentos em saúde e educação para os próximos anos. E, evidentemente, o Executivo e o Congresso podem, inclusive, aprovar mais despesas do que o mínimo para saúde e educação. Portanto, é algo que preserva, sim, os investimentos e as despesas nessas duas áreas fundamentais para a sociedade. A confiança já está aumentando, já existem diversas indicações de que teremos, de fato, a economia crescendo no próximo ano. Aí, como consequência absolutamente natural e inevitável, nós vamos ver o crescimento do emprego. E isto vai ser numa escala crescente e cada vez mais a população vai sentir os efeitos disso, não só no seu próprio emprego, como dos amigos, dos parentes e da sociedade como um todo.